Música Nós estamos preparados para viver o melhor esse ano. Cada um aqui está preparado para vivenciar o melhor ano da nossa vida, tanto pessoalmente como profissionalmente. Coloca isso em mente. Então, honre a camisa que vocês estão vestindo. João, primeiro pela família de vocês e segundo pelo companheiro. Aqui ninguém pode entrar, aqui ninguém pode entrar. Hoje é a primeira de muitas vitórias. Vamos, 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 vamos. Um, dois, três, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Música